Deu uma atravessada lá o Saladinside. Aí o Kuboni. Ih, perdeu a bola. Defesa meio desarrumada, Saladinside, a pancada e o gol! Gol da Etiópia! Uma pancada do Saladinside! Camila... Ele acreditou e mandou uma bomba! Veja aí, ó! Como ele chega no mano a mano. Com o Kumalo. Dá uma limpada e enche o pé direito. Pra fazer Etiópia 1, África do Sul 0, Fábio Piperno. Mas que golaço ele foi. Olha o gol aí, ó! Impela! Enquanto a gente acompanhar o replay da jogada do Said pelo atacante etíope. O lance benzeu ali umas 4, 5 vezes o Pizzo Mozimane e o técnico. Agora sim, na imagem recuperada, o lance pra gente conferir. De chapa! De chapa! De chapa!